Se eu fosse um passarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra liberar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor instante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Zezé, faz o seguinte Solta essa sanfona, leva essa sanfona Chega pra cá, Luciano Tô chegando, amor E vem contar essa história pra galera aqui Eu amo essa história, eu amo Presta atenção nessa moto O rapaz com sua viola Vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E traste de lavrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um que vira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não amoro perrapado E vem das boas Aleluia! Um rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha cinta Mas sou muito caprichoso Só tenho um prédio de esquina Corrido, hein? Para mim você não passa De uma falsa granfina Onde moras não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipiro ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não lago dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vem receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violeiro Sinta o orgulho de ser Inquilina de violeiro 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 Obrigado.